Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos agora para mais uma videoaula? Na aula de hoje, vamos aprender a confeccionar este suplá redondo feito de crochê. Ele mede aqui de circunferência 35 centímetros, pesa um total de 147 gramas. Com um fial ouro, você consegue estar fazendo três peças como esta, e você também consegue estar tirando de 3 a 4 base com fial brilho. Vamos então agora conferir a lista de materiais e na sequência passo a passo. Para estar confeccionando o nosso suplá, eu estarei utilizando aqui o fial brilho. Ele é um barbante de numeração 6. Tem na composição do fio 85% de algodão no mínimo. Esta aqui é a cor 98D, que é o cru com lurex dourado. Além deste fio, vou estar utilizando aqui a linha fial ouro. É um produto 100% poliéster. Contém 100 gramas em cada novelo. 117 metros. E a tex do fio é 848. Vou estar utilizando este fial ouro. Tesoura para os arremates. Esqueiro para estar fazendo a finalização com fial ouro. Para trabalhar com o fial brilho, vou estar utilizando a agulha para crochê 3,5 milímetros. E para estar fazendo os detalhes com fial ouro, agulha para crochê 2,5 milímetros. E ao meu lado, vai estar me auxiliando o meu suporte para novelos e cone da fial barbante. Vamos, então, conferir todo o nosso passo a passo. Para dar início à nossa peça, eu vou estar utilizando a agulha 3,5 e o fial brilho. Vamos começar pela base, fazendo assim um anel mágico. Depois de travar esse anel mágico, eu vou subir aqui, somente na primeira volta, duas correntes. Vou retornar aqui dentro desse anel com pontos altos. Vou estar fazendo aqui um total de 16 pontos altos. Com as correntes, eu vou ter um total de 17. Feito aqui, então, os 17 pontos, contando as correntes como um ponto alto. Eu vou puxar o fio do início e vou encolher aqui o máximo que eu conseguir. Para estar fechando as nossas carreiras, das sete bases, será feita, sete carreiras de base, será feita da mesma forma. Aqui, eu vou estar alongando essa laçada. Vou vir de trás para frente, colando as correntes em cima do primeiro ponto, eu passo a agulha assim. Agora, eu vou pegar essa laçada que eu soltei, colocar na agulha e levar ela para trás. Vou ajustar aqui o meu trabalho e já tenho um círculo perfeito. Segunda volta. No mesmo ponto que eu levei o fio para trás, eu vou retornar com a agulha nele, buscar o fio e vou ficar com duas laçadas na agulha. Observe que fica uma para frente e uma para trás do trabalho. Vou laçar novamente o fio, passar dentro das duas e fiquei com um ponto baixo. Novamente, uma corrente. Aqui nessa parte, você pode estar fazendo de uma a duas correntes. Você vai observar de acordo com o tamanho do teu ponto. Vou laçar o fio. Segunda carreira do trabalho. Ela é feita aqui com dois pontos em cada espaço de base. Então, eu vou vir aqui, vou fazer dois pontos altos. Vou no próximo, trabalho um ponto. Retorno nele com mais um ponto. E assim, eu vou fazer por toda a carreira. Chegando, então, aqui no final da segunda volta, nós vamos ter ficado com 34 pontos altos. Perdão, pontos altos. Vou fazer da mesma forma. Eu alongo aqui essa laçada. Eu não me preocupo com o tamanho dela, porque depois você pode puxar aqui esse fio de trás e ele ajusta. Então, eu vou pular aqui aquele ponto baixo, aquela uma corrente. Coloco a agulha aqui, ó. O primeiro ponto alto, feito. Levo a laçada lá para trás. Olha como é que ele fica. Torto, está vendo? Você vai puxar esse fio aqui de trás. E aí, ele vai ficar bem certinho, sem marcação aqui, da onde é o início e o término do teu trabalho. Terceira volta. Ela começa com aquele pontinho baixo, que aprendemos pra subir a carreira. Uma corrente. E eu vou começar fazendo um ponto sozinho. Na sequência, um aumento de dois pontos. Um ponto sozinho. Voltando. Então, depois de eu ter feito o ponto baixo e a corrente, vou ter um ponto sozinho. Um aumento de ponto alto. Repito. Um ponto sozinho. Um aumento de ponto alto. Esta será a sequência dessa volta. E no final da carreira, nós vamos ter um total de 51 pontos altos. Chegando aqui no final da terceira volta, eu vou estar alongando aqui a laçada, pulando aquele ponto baixo, aquela corrente. E vou fechar assim, da mesma forma, todas as voltas. Nossa quarta volta começa da mesma forma. Um ponto baixo, uma ou duas correntes. E vou estar fazendo agora uma sequência de dois pontos sozinhos e um aumento. A partir de agora, nós vamos seguir esta sequência. Então, eu vou passar pra vocês a sequência. E nós vamos fazer das outras voltas. Estamos na volta de número 4. E vamos estar fazendo mais três voltas. Volta de número 5, 6 e 7. Seguindo o padrão que eu vou passar aqui pra vocês. Então, observe. Volta de número 1. Anel mágico, 17 pontos ao todo. Volta de número 2. Anel mágico... Oh, perdão. Anel mágico só no início. Então, vamos lá. Volta de número 1. Anel mágico, 17 pontos. Número 2. 17 aumentos, formando aqui 34 pontos. Carreira 3. 51 pontos ao todo, fazendo um ponto e um aumento. Carreira 4. 2 pontos e um aumento. No final da volta, vai dar 68 pontos. Volta 5. Vai ser 3 pontos e um aumento. Vai dar um total de 85 pontos. Volta 6. Será de 4 pontos e um aumento. E você vai ficar com 102 pontos na volta. E a última volta que eu preparei, é a volta de número 7. Vamos fazer 5 pontos e um aumento. E vai ficar com um total de 119 pontos. Então, eu vou estar adiantando essa etapa aqui. Retorno com vocês no final desse meu círculo. Adiantei aqui todo o meu círculo. Fiquei com as minhas 7 voltas. E cortei aqui o fio. E observem que eu não fiz ponto baixíssimo aqui, tá? Eu só tirei aqui o fio do meu novelo. Então, eu vou usar agora, gente, a agulha 2,5 pra facilitar. Mas, você pode usar a mesma também. Então, aqui, ó. Eu finalizo tirando o fio. E para deixar aqui o acabamento bem certinho, vou colocar aqui a agulha da mesma forma que estávamos fechando todas as voltas, pra não ficar cicatriz. Eu pego aqui, seguro, e levo lá para trás. Vou ajustar aqui pra ficar igual aos outros. Venho aqui nesse último pontinho que tá inteiro, de trás pra frente, vou sair na metade dele, e vou levar esse fiozinho lá pra trás. Pronto. Olha só. Aqui atrás, eu vou fazer o arremate. Então, eu passo o fio por trás, dentro de alguns pontinhos, sempre pontos próximos. Vou mostrar o arremate que eu faço pra vocês aqui. E todos os outros arremates que eu for fazer, vai ser dessa mesma forma. Então, eu vou girar o fio sentido contrário do que ele tem a torção, abro aqui em duas partes, passo a agulha numa laçadinha próxima, e passo só uma dessas duas partes dentro. Vou ficar assim. Agora, eu vou pegar e vou dar de dois a três nozinhos, sem apertar muito, pra não encolher. E arremato. Pronto. O que eu vou estar fazendo agora, vai ser assim. Terminei esse círculo, vou fazer aqui o ponto corrente, para fazer a finalização dessa primeira parte. Depois, vou fazer a parte novamente com o fial brilho, volto com o ouro. Fial brilho, volto com o ouro. São mais três etapas, três camadas de bico. Essas três camadas de bico, cada camada que eu for fazendo, eu vou arrematar o fio, pra não ficar emendas aparecendo atrás, e nem laçadas compridas, nem pontos baixíssimos, tá? É pra dar realmente aí, um detalhe na nossa peça. Então, agora, eu vou pegar aqui, o fial ouro. Dei uma enroladinha aqui no novelo, porque ele é um fio bem gostoso de trabalhar, e ele escorregadinho. Vou mostrar mais detalhes pra vocês agora. Olha só, gente. Ele é um fio todo trabalhadinho. Estão vendo? aqui na ponta. Ele vai vir pra vocês, eu vou tirar aqui, que eu já tinha selado a ponta do meu. Ele vem assim, ó. É necessário que a gente pegue aqui, o foguinho, e... dê só uma passadinha de foguinho nele. Pra acontecer isso aqui. Peraí que ele vai focar. Olha lá. Feito isso aqui, ele não vira colinha, mas ele vai selar e não vai soltar mais. Eu vou pegar a agulha 2,5 milímetros, vou pegar qualquer ponto, coloco a agulha, e não dou nó aqui na ponta. Eu seguro bem na pontinha, pra não ter desperdício de material. Então, segurei na pontinha, olha só aqui atrás. Enrolei a agulha no fio, e trago ela para frente. O ponto corrente, ele é um ponto feito no bordado, e passou vindo para o crochê, usando apenas pontos baixíssimos. Então, nós vamos colocar a agulha no ponto da frente, buscar o fio, e passar por dentro da laçada. Novamente, coloca a agulha no ponto da frente, busca o fio, e passa dentro da laçada. E assim, nós vamos fazendo de um em um. Observando que, se eu estou usando uma agulha menor, com um fio de tex menor, então, eu tenho que tomar cuidado, só para um detalhe. Não posso apertar, esses pontos, senão, ele vai encolher aqui, meu trabalho, e vai deixar ele repuxar. E é esse aqui, é o processo que eu vou fazer, durante toda a borda do trabalho, até faltar apenas um ponto. Aí, eu retorno, pra mostrar o acabamento, para vocês. Cheguei, então, aqui no final, deixei apenas o último ponto, sem fazer. Já vamos estar cortando aqui, o fio. Você pode cortar pouca quantidade de fio. E, toda vez que eu corto, pra não acontecer, na pontinha de estarelar, eu já vim aqui, com o foguinho, já selo desse lado. Mesmo que eu ainda, vou finalizar aqui, eu já selo aqui também, pra ele não desfiar. Vou fazer como agora? Eu tiro aqui, da agulha, e vou vir, nesse primeiro ponto aqui. Toma cuidado, pra você não puxar demais, porque aqui, nós não demos nada. Então, vou passar a agulha, aqui embaixo, das duas lançadas. Fica um pouquinho apertadinho, mas, você consegue, ou você também pode usar, uma agulha, de numeração menor. Assim. Eu vou passar, esse fio aqui, e ele vai lá pro outro lado. Eu pego aqui com a agulha, e vou buscar ele aqui pro outro lado. Assim. Enrosquei um pouquinho a agulha, mas deu certo. Ó, viram só, que eu falei pra vocês, que ele desfia? Mas, dá pra fazer o acabamento. Venho agora, aqui, nesse último pontinho, que tá inteiro, aí, eu venho aqui de trás, passo a agulha, enrosco aqui, e vou passar aqui no meio. Vou levar esse fiozinho, lá para trás. Desse jeito. Agora, que eu tenho aqui, todo o contorno feito, aqui atrás, eu vou pegar, vou estar cortando bem rente, tanto aqui, quanto aqui no início. Ficou pouquinho o fio aqui, estão vendo? Venho com o foguinho, com cuidado. Vou chegar perto aqui, e vou com o próprio isqueiro, apertar. Vou chegar perto, e assim que fica, o acabamento, com o fio ao ouro. Vou retornar agora, com o nosso brilho. Agulha para crochê 3,5. Vou pegar qualquer ponto, aqui, dessa minha circunferência, e vou laçar, só a parte do ponto mesmo, sem pegar no dourado. Nessa parte, você pode dar um nozinho, para não escapar teu fio. Então, eu vou puxar. Vamos subir, três correntes, para dar altura do ponto alto. E agora, cinco correntes de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes, de espaço. No ponto seguinte, eu vou laçar o fio, e vou fazer um ponto alto. Então, eu estou fazendo um ponto V, bem aberto, fazendo assim. Um ponto alto, cinco correntes, e um ponto alto. Certo? Laço o fio, pulo na base. Um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, eu vou repetir o processo, de um ponto alto, um, dois, três, quatro, cinco. No próximo ponto de base, outro ponto. Novamente. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, um ponto alto. Vou pegar de novo, que eu desviei e fico. um, dois, três, quatro, cinco. O ponto da frente, mais um ponto alto. Esta vai ser a sequência desta volta. Um ponto alto, separados por cinco correntes, aqui, fazendo os Vzinhos, pulando quatro pontos na base. Chegando aqui no final, depois de você ter feito aqui o último ponto, e as cinco correntes, você vai laçar o fio, e vai usar o mesmo espaço de base, pra colocar aqui teu último ponto alto. Desta forma, vai sobrar aqui, quatro pontos no final. Vamos pular uma, duas, e na terceira corrente, fechar com baixíssimo. Para fazer agora aqui, as ondinhas, nós vamos começar com, dentro da argola, um ponto baixo, e uma corrente, pra ser o primeiro ponto da volta. Vou fazer aqui, um total de sete pontos. Eu tenho dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. entre um Vzinho e o outro, eu vou fazer um ponto baixo. Vou dentro aqui da próxima, direto com a agulha. Laço o fio, e já faço aqui o primeiro ponto. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entre um e outro, um ponto baixo. novamente. Laço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Um ponto baixo. vou fazer assim por toda a minha volta. Sete pontos, e um ponto baixo. Cheguei aqui, então, no último desenho. Vou fechar aqui, no último espaço, com um ponto baixo, e cortar o fio. Vou estar apenas levando o fio pra trás, e o arremate vai ser feito da mesma forma que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, aqui eu vou prender o fio, e vou retornar com o fio ao ouro. Você pode fazer todo o brilho de uma vez, depois colocar o ouro de uma vez também, como você preferir. Eu vou mostrar pra vocês a forma que eu acho que fica mais confortável, até mesmo, para trabalhar. Então, eu vou vir agora aqui com o fio ao ouro, e o que nós vamos fazer vai ser sete pontos baixos, e o detalhe entre um desenho e outro. Então, você pode prender aqui em qualquer ponto. Eu vou prender nesse terceiro ponto, da mesma forma, puxando o fio para dentro. E aqui eu vou fazer os meus pontos baixíssimos, que é o nosso ponto, aqui é o contorno do trabalho. Quando eu chegar aqui, onde tem o ponto baixo, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar a agulha aqui em cima, onde tem o ponto baixo, buscar o fio. E aqui embaixo, logo em cima desse dourado, onde nós temos quatro pontos na base, eu vou colocar a agulha no segundo, e no terceiro ponto. Então, vamos lá. No segundo ponto, busco, e no terceiro ponto, deixa eu pegar aqui com cuidado, que aqui é onde eu selei atrás. Vou deixar assim, as duas laçadas alongadas, e fecho. As duas, e a que prendeu aqui no ponto baixo. vou vir agora aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, baixíssimos, sem apertar, coloco a agulha no baixo, venho aqui, no segundo, alongo. meu terceiro, alongo. Vou alongar os dois, e vou tomar cuidado, na hora de você alongar, você alonga, segura aqui com o dedo, pra ela não voltar, senão ela entra uma dentro da outra. Aí sim, alongou, laçou, tirou as três laçadinhas. a partir de agora, nós vamos repetir, esse processo, e depois, vamos iniciar, aqui, a terceira volta do bico. Chegando, então, aqui no final, o fechamento da volta vai ser da mesma forma, deixando um ponto sem trabalhar, você já corta aqui o fio. Vai tirar daqui, vai fazer aquele mesmo fechamento. olha só, aqui atrás, eu vou estar selando, tanto essa ponta, quanto essa outra, e vou estar fazendo, os arremates também. Mas antes disso, eu quero passar, a próxima parte, para vocês. Eu vou voltar aqui, com o fial trilho, agulha, três e meio, e vamos começar, a próxima volta, de camadinha. Entre, um lequezinho, e o outro, nós vamos começar aqui, não tem lugar exato, de você pegar, você vai tentar, centralizar aqui, entre um e outro. Olha, eu coloco a agulha aqui, pela parte de trás, vou prender aqui o fio. Daqui onde estou, eu vou voltar com a agulha, e vou subir três correntes, para ser como se fosse o primeiro ponto. Essas três correntes, eu vou prender com ponto baixo. nós temos aqui, sete pontos. Nós vamos prender no ponto, de número quatro, que é o ponto central. Então, aqui, eu volto para trás, prendo aqui, com um ponto, baixíssimo. correntes. E vou laçar o fio, para fazer aqui do outro lado, o meu leque. 1, 2, 3, no quarto ponto, eu vou prender com ponto baixo. É um pouquinho chato de prender aqui em cima, mas nós precisamos prender sempre o pau dourado, né? Olha só. Tenho aqui um novo leque. laço o fio, venho aqui entre um lequezinho e outro, um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, laço, no mesmo lugar, um ponto alto. Venho aqui, 1, 2, 3, no quarto ponto, prendo com baixo. E é dessa forma que eu vou fazer por toda a volta. Se você achar que aqui está ficando largo, com seis correntes, você pode colocar cinco correntes também. Vamos fazer assim por toda a volta. Retornando aqui, nós vamos voltar a fazer o que já fizemos. Então, eu vou só passar para vocês. Depois que você chegar aqui e fazer o seu último V, como este aqui, vai ser aqui, prendeu aqui com ponto baixo ou baixíssimo, não vai ter problema. Você vai passar a trabalhar dentro de cada uma dessas argolas, como trabalhou na volta anterior. Porém, agora, você vai colocar nove pontos no lugar de sete. Então, vai ser, prende aqui, nove pontos, prende em cima do baixo com baixo. Nove pontos, prende em cima do baixo com baixo. Nove pontos, um baixo, nove pontos, um baixo. E, na sequência, vai repetir exatamente isso que acabamos de fazer aqui, esse contorno. Eu vou mostrar para vocês na peça pronta, para ficar mais fácil. Eu só não vou estar mostrando aqui, porque é repetição, tá, gente? Ó, ele vai ficar assim, bem retinho, bem certinho. Então, essa primeira volta aqui, nós fizemos sete pontos altos, certo? Aí, agora, nós estamos fazendo esta volta que forma o leque. Prendeu com ponto baixo, e vamos fazer o ponto baixo com o leque. Nesta outra, nós vamos estar fazendo nove pontos, prende com baixo, nove pontos, prende com baixo. Aqui, ele é feito, olha, da mesma forma. A diferença é que aqui vai ter sete pontos correntes, vai descer e vai prender no ponto central aqui, que é no pontinho baixo, que a gente já vai estar fazendo aqui em cima. Ponto baixo em cima de ponto baixo. E aí, você vai ficar com essas duas camadas prontas. Para fazer essa próxima camada aqui, que é o final, que é diferente, aí sim, eu retorno com vocês. Então, eu vou finalizar esse segundo goma aqui da peça, e volto com vocês para dar continuidade aí na parte que é diferente. Prontinho. Cheguei aqui no final, já fiz a minha carreira, e veja como ela vai ficar. Aqui, nós vamos ter, então, os nove pontos altos. E aqui, no final, eu contornei com ponto baixíssimo, ou ponto corrente, prendendo sempre um ponto baixo aqui, no ponto central da carreira de baixo. Vamos fazer agora a última parte do nosso bico. Eu vou voltar aqui com a agulha 3,5. Vou pegar o meu fio ouro, perdão, o meu fio cru. Vou prender aqui no meio, entre um desenho e outro. Busco o fio. Aqui, eu vou dar o nozinho. Nós vamos fazer, novamente, aquele pontinho V. Nós fizemos ele aqui, aqui, e nós vamos repetir este mesmo, aqui desse lado. Então, aqui, eu vou subir três correntes, da onde eu prendi. Um, dois, três. Eu tenho nove pontos aqui. Então, eu vou deixar quatro para a direita, quatro para a esquerda, e prender aqui com um ponto baixo, no ponto central. Busco o fio assim. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Laço o fio, venho aqui nesse meio. Vou pegar aqui, de novo, com um ponto alto. e deixo outro desenho. Eu conto um, dois, três, quatro. E no quinto ponto, eu prendo aqui com um ponto baixo. Então, essa é a sequência. Se você achar que aqui, seis correntes, vai ficar muito largo aqui, os seus espacinhos, que são esses espacinhos que nós estamos fazendo. Você pode colocar menos correntes aqui também, tá? Então, a partir de agora, eu vou laçar o fio, venho no próximo, espaço, busco o fio, faço o meu ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laço o fio, no mesmo lugar, um ponto alto. Vou para a próxima sequência, no ponto de número cinco, prendo com ponto baixo. Vou fazer assim por toda a carreira. Chegando aqui no final, fiz o meu último leque, e vou prender com o baixíssimo, para fechar a volta. Certo? Deixa eu dobrar aqui, para mostrar melhor para vocês. Olha só. essa agora vai ser a última volta com o nosso cru. Então, daqui onde estamos, nós vamos fazer uma corrente, e vamos começar a trabalhar dentro dessas argolas. para isso acontecer, nós vamos laçar o fio, e fazer três meio pontos altos, e fechar todos de uma vez só. Então, eu lacei, fiquei com três laçadas, busco o fio do cone, e passo por dentro de duas. Vou manter essas duas na agulha. Repito. Laço, passo por baixo, busco o fio, vou tirar apenas duas. E agora, uma terceira vez. Laço, passo por baixo, terceira vez. Fiquei com quatro laçadas na agulha, laço, e passo por dentro das quatro. Vou fazer duas correntes de separação. Esta primeira é a corrente que nós vamos fechar tudo isso que fizemos. Veja bem. Feito aqui aquela laçada que passou por dentro das quatro pontos, eu fecho. E agora, eu faço duas correntes. Novamente, laço. Vou fazer três meio pontos altos. Vou fechar todos de uma vez só. Um. Dois. Três. Laço, tiro os quatro de uma só vez. Fechei. Uma, duas correntes. E vou fazer pela terceira vez. São três vezes em cada laça... argolinhas que nós temos. Então, fiz aqui três vezes. Opa! Observa aí bem a hora de você puxar todas. Uma corrente para fechar. E apenas uma aqui nesse canto. Duas entre um e outro. Uma no começo e uma no final. Eu vou vir em cima desse ponto baixo da carreira anterior e vou prender com um ponto baixo. Vou agora fazer uma corrente e vir direto para o próximo espaço com um, dois, três meio ponto. Laço, tiro todos de uma só vez. Um, dois, três, três, laço, tiro todo, fecho. Uma, duas. Uma corrente apenas, venho em cima do ponto baixo e faço um ponto baixo. Uma corrente e vou para o próximo. E assim, eu vou fazer por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, onde eu tenho esse primeiro ponto da carreira, eu arremato o fio aqui. Já posso esconder a ponta e venho mostrando para vocês o detalhe final aqui com o nosso fio ao ouro. Completei, então, aqui a carreira com o cru. E já arrematei aqui na parte de trás. O que eu vou fazer agora é voltar com a agulha dois e meio. Vou fazer a última parte com o nosso fio ao ouro. Então, eu vou vir aqui em qualquer espaço que eu desejar. Vou começar fazendo aqui, entre... Vamos dizer que nós temos três pétalas. Antes da primeira pétala, eu vou apenas segurar assim o fio, busco ele e apareço com ele aqui. Não dei nó. Vou fechar como se fosse um ponto baixo. Aqui em cima de cada pétala, nós vamos colocar um ponto baixo. Entre uma e outra, nesses furinhos, nós vamos colocar três pontos baixos no mesmo lugar. Um, dois e três. Novamente, em cima da pétala, eu coloco aqui um ponto baixo. Já guardei aqui um pedacinho do fio ao ouro, depois é só arrematar. Então, entre uma pétala e outra, coloco três pontos baixos. Um, dois, três. Um ponto baixo aqui em cima. E um ponto baixo aqui no final. Então, em toda a parte de cima, vai ser feita nesta sequência. Três pontos entre uma pétala e outra. Um ponto baixo em cima de cada pétala. Um no começo e um no final. Vamos fazer agora esse detalhe aqui do ponto baixo alongado. Então, eu venho nesse primeiro ponto baixo, busco o fio e seguro. E vou vir agora no pé do segundo ponto, desse aqui de baixo. Então, eu venho aqui no pezinho dele, busco o fio lá atrás e vou alongar. Aqui eu fecho. Novamente, vamos lá, para o segundo desenho. Antes da pétala, um ponto baixo. Em cima da pétala, um ponto baixo. Entre uma pétala e outra, três pontos baixos. Em cima da pétala, um ponto. Entre uma pétala e outra, três pontos. Em cima, um ponto. E no final, depois da terceira pétala, um ponto baixo. Entre um desenho e outro, eu coloco a agulha no primeiro ponto, busco o fio e seguro. E vou no fio da primeira volta. Lá embaixo, no pontinho baixo, busco o fio, alongo e tiro aqui as três laçadinhas. Assim, eu vou fazer por toda a volta. Lá no final, nós vamos arrematar, como eu já expliquei pra vocês, lá embaixo. Então, você vai fazer até o finalzinho. Quando você chegar de encontro ao início da volta, aqui, você leva o fio para trás e faz o arremate. No final de tudo, vou mostrar o pronto agora, pra vocês verem. É assim que vai ficar essa carreira. Veja só. Cada detalhe aqui, do nosso trabalho. Esta é a última volta, dando aqui esse acabamento. Fica uma coisa bem bonita. E nós vamos gastar apenas 27 gramas com o nosso fial ouro para cada peça. Então, é uma peça que, ela está cheia de fial ouro. Um trabalho bem bonito. Bem apresentado aí, pra você montar uma mesa bem elegante. E, ao mesmo tempo, bem econômico, apesar de não parecer, não é mesmo? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado de aprender a confeccionar essa peça. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação logo abaixo, deixar o seu comentário. E se você fizer peças usando as aulas aqui da Fial e produtos Fial, coloque a hashtag Sou Fial para podermos ir até lá ver a sua arte. Um beijo e até a próxima videoaula.